Não lhe prometo o impossível, apenas que vou o amar, respeitar e cuidar de você todos os dias e para tudo sempre. Você faz quase desaparecer toda a distância que nos separa, meu bem. É verdade que sinto muito sua falta aqui do meu lado e que estou sempre pensando em você, mas nunca me sinto esquecido com todo o carinho que vem da sua parte. Todas as doces palavras que você me diz ficam guardadas no coração. Não há ninguém que me pudesse fazer um homem tão feliz como você me faz. Vou lutar diariamente para que esse amor seja eterno, pois você é muito especial, meu amor. Você é tudo para mim. Sempre encontra um jeito de encurtar essa distância e fazer com que eu não sinta o vazio da sua ausência. Recebo sempre com um sorriso todas as suas palavras de carinho e fico imaginando você sussurrando palavras de carinho ao meu ouvido. Pode até estar longe dos meus olhos neste momento, mas você nunca sairá do meu coração. Minha vida é muito abençoada por ter uma mulher assim, como você. Você é muito especial, meu amor. E eu te amo, minha princesa. Minha vida é muito especial. Minha vida é muito especial, minha vida é muito especial. Meio é muito especial. Legenda Adriana Zanotto